Oi, pastora missionária profeta bispa das visões indecifráveis é a pastora que mais tem visão, é a pastora que mais fala com Deus agora acerta uma profecia que é bom, é ruim hoje ela tem uma visão de uma grande mão passando sobre o Brasil se não for a minha mão, deve ser a mão do King Kong o senhor falou comigo enquanto eu meditava na palavra as mãos do senhor estão sobre a nação brasileira e eu vejo uma grande mão passando sobre as urnas